Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Quando Orum vai para a escola de Ali, ele vê Ira lá. A professora ligou para Ira junto com Orum. Orum fica muito surpreso ao vê-lo na sala. Então a professora sai da sala. Orum e Ira ficaram sozinhos na sala. Ira se levanta e começa a olhar pela janela para evitar ficar cara a cara com Orum. Enquanto isso, o olhar de Orum está constantemente em Ira. Quando o trabalho do professor demora muito, ele também tem que esperar. Orum bebe um copo d'água. Depois, Orum diz a Ira, você não acha certo que Ali seja tirada da escola. Ira diz a ele definitivamente. Orum diz, você percebe o quão doente você está? Ira disse, se não fosse assim, eu não teria vindo. Ele diz que a escola é muito importante para ele. Orum também diz que Ali é uma criança sensível e se tudo não correr bem na escola, pode ser ruim para Ali. Ira diz a ele que eu sei o tamanho das feridas que os pensamentos errados causam. Orum diz que talvez. Ira olha para ele e pensa consigo mesma, talvez? Ele pergunta porque ele disse isso. Depois, o professor entra na sala e conversa com Ira e Orum. Naquela época, Siangir ainda desenhava os olhos de Ira em seu quarto de hotel. Esse homem é realmente um homem sem vergonha e então seu telefone toca. Quando o telefone toca, ele se distrai e fica com raiva, rasga a foto e atende o telefone. É seu contador quem liga para Siangir. Ele conta que você deu muito dinheiro para alguém que trabalha num hotel. Siangir diz que vai cuidar disso e desliga o telefone. Enquanto isso, quando a Fife não consegue ver Ira na mansão, ela pergunta a Sevket onde Ira está. Sevket foi para a escola com ele. Orum também está com ele, diz ele. Ao ouvir isso, a Fife fica brava e vai embora. Orum e Ira saíram do lado do professor. Ira fica na frente da porta porque não quer ir com Orum. Orum olha para ele e diz que estou lá fora. Depois que Orum sai, Ira se pergunta se Orum percebeu seu erro. Ira acha que entendeu o erro de Orum com uma palavra. Na verdade é. Orum percebeu seu erro. Mas Ira não quer acreditar nele. Ele sai da escola dizendo para si mesmo, ele não acreditou em você, ele te mascou, não se esqueça disso. Orum está esperando no carro. Ao ver Ira chegando, ele abre a porta do carro e diz para entrar. Ira olha para o rosto dele e sai sem falar. No momento em que Orum está prestes a segui-lo, seu telefone toca e ele diz a Orum, falei com o funcionário do hotel e vou ao hotel falar com ele. Orum entra em seu carro e diz, eu também vou. Naquela época, Sianjir também procurava Neva. Mas Neva não atende os telefones. Neva está muito zangada. Ele fará o possível para se vingar de Sianjir. Quando Neva não atende o telefone, Sianjir lhe envia uma gravação de voz e diz, você nunca escapará de mim. Ele lhe diz que encontrará o funcionário do hotel e o fará contar tudo para Orum. Ao ouvir isso, Neva imediatamente liga para o homem e diz-lhe para sair dali imediatamente. O homem pergunta o que está acontecendo. Neva diz para não dizer uma palavra e sair daí. Naquela hora, Sianjir viu o homem e disse você. Ao ver Sianjir, o homem começa a fugir. Sianjir começa a correr atrás do homem. O homem corre para fora. Enquanto ele atravessava a rua, um carro chega e o tropela. Ao vê-lo assim, Sianjir o olha surpreso. Naquela época, muita gente se reúne em torno do homem. Yavuz também chegou naquela época. Quando Orum chega, ele lhe pergunta o que aconteceu. Yavuz conta a ele que o homem que procuramos foi atropelado por um carro. Orum também vai até o homem e pergunta, eu sei que ele é homem de Sianjir, porque ele enviou aquele dinheiro. Ele lhe diz-me conte tudo, me diga quem colocou você nisso. Mas o homem está morrendo no chão. Ele lhe diz que tem dificuldade para falar comigo e desmaia. Orum não consegue o que quer do homem. Enquanto Orum chama a ambulância, Yavuz verifica o homem e diz que ele está morto. Orum congelou, sem saber o que fazer. Sianjir os observa à distância. Maldito seja quando viu o homem morrer. Ele lhe diz que foi o único homem que poderia me salvar. Quando Ira volta para a mansão, Afif a vê e diz para Ira, você foi para a escola. Ira disse que o gerente ligou e eu fui. Afif diz a ele que ligou para você. Ira também fica irritado com a situação e foi exatamente isso que aconteceu com Afif. Eu não sabia que ele estava vindo. Ele sai dizendo que não há necessidade de seus avisos. Naquela hora, Orum não sabe o que fazer com o homem. Orum, não é normal que este homem morra aqui, então investigue esta situação. Justamente quando penso que estou chegando perto de alguma coisa, algo surge. Ele lhe pergunta, você tem mais alguma coisa? Yavuz diz a ele que estou acompanhando as mensagens, mas não é fácil. Orum diz para ele resolver o mais rápido possível. Entra no carro e vai embora rapidamente. Sianjir está observando o que está acontecendo. Já Neva tenta entrar em contato com o funcionário do hotel na mansão sem saber o que aconteceu. Quando Neva não consegue alcançar o homem, ela diz para si mesma, o meu irmão alcançou você, é por isso que você não consegue abri-lo? Orum veio até ao mestre Eacup. Quando o mestre Eacup percebe que está perturbado, ele lhe pergunta, diga-me, qual é o seu problema? Orum diz que é como se eu tivesse remado no mar em vão. Jacob pode não ter alcançado ainda. Ele lhe diz para tirar isso. Orum pergunta a ele, não é isso que você chama de verdade? Jacob diz que depende de como você encara as coisas. Quanto a Orum, segui uma pequena pista. Encontrei as imagens do hotel. O funcionário do hotel parece estar puxando ira para uma armadilha. Enquanto ia falar com o homem, o homem foi atropelado por um carro e morreu. Todas as respostas que eu procurava estavam no homem. Tudo foi em vão. Ele lhe diz que nunca terei certeza de que ira é inocente. Mestre Eacup diz que você precisa ser paciente com ele. Orum está muito zangado. Ele lhe diz que isso é fácil. Não é fácil ser paciente e esperar. Eacup diz a ele que a centelha de raiva queima primeiro o seu dono. À noite, ira prepara leite para ali. Alize pergunta a ele, já é tarde, quando você vai embora? Ira diz que vou dar-lhe de beber com minhas próprias mãos e irei embora. Nesse momento, Gunka chega e avisa Alize que ela não comeu mais. Alize diz Orum. Gunka diz que sim. Está com muita raiva. Ira vai embora quando eles falam sobre Orum. Orum está reunindo todas as pistas em seu estudo. Tudo está claro. Orum acha que ira pode ser inocente. Mas então ele se lembra que ira estava no quarto do hotel e não ligou para Nussá. E sim o anel e o bilhete. Orum está completamente confuso. Depois Orum fica bravo consigo mesmo e diz quantas vezes eu falei para você ficar longe dele. Mas você não parou. Ele fica bravo e bate na mesa, dizendo aquele toque, aquelas mensagens. Então ele sai da sala. Ele não sabe o que fazer ou em que acreditar. Ira sai do quarto de ali naquele momento. Quando Ira o vê, ela imediatamente vai até a porta para sair da mansão. Ao sair, ela deixa cair o chal no chão. Quando Orum vê isso, ele grita para Ira parar. Quando Ira vira as costas, Orum diz a Ira que não quero ver nada pertencente a você nesta mansão e mostra o chal de Ira. Ira pega seu chal do chão e olha para Orum com raiva. Orum é verdadeiramente desequilibrado e nunca se sabe o que ele fará. Eu lhe perdoa pela manhã e o dei-a à noite. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.